Chega dessa história de que banco digital é só pra jovens, tá chegando o War Bank, é uma nova forma de cuidar das suas finanças. Aí quando foi em 2019, veio o câncer da minha mãe, minha gravidez. Foi o único que não foi programado, foi o Samuel. Porque quando Deus restaurou o meu casamento, eu queria muito ter a oportunidade de ter uma filha mulher, pra eu viver o que eu perdi com a Lilia. Pra eu querer ser mãe, pra eu cuidar da minha filha. E Jesus fez isso, mesmo com tudo isso, aquela tristeza ainda instalada no meu coração. E daí veio a situação do câncer da minha mãe, a minha gravidez, que eu não queria, foi... Foi relutante? Foi relutante, acho que até o Samuel nascer. Nossa! Era uma loucura, era assim, era uma briga da Érica com a Érica. Um dia eu olhava assim pra minha barriga e falava, meu Deus, tô grávida. Cara, eu tô grávida. Eu não acredito, eu tô grávida. Não tinha nenhuma parte sua que se alegrava? Aí eu ia na médica, ela passava papel do ultrassom. Aí eu falava, ai, vou marcar porque eu não vejo a hora de ver o neném. Mano, que dualidade. Era assim, era uma loucura. Aí, quando o Samuel nasceu, na hora que eu vi o Samuel, e tem isso no meu Instagram, e foi assim, todos os meus sentimentos contrários caíram por terra, todos. É como se eu esperasse o Samuel, todos os anos. É como se eu falasse assim, finalmente você chegou, meu filho. Você era tudo que faltava pra completar a herança do Senhor sobre a minha vida. A porção do Senhor, da herança dele, né? Só que passou um tempo, o Samuel tava com cinco meses, e eu descobri um câncer. Um câncer, eu pedi, né? Eu tava com 39 anos, Brunão. Só que com o nascimento do Samuel, eu já tinha restaurado a vontade de viver. Já. Foi embora, os sentimentos, 10 anos, nossa. Nossa, tô bem, tô feliz, quero viver. Só que aí, pum. Então, eu fui surpreendida, porque eu até, eu dava mamar pra ele, era como uma sensação horrível, como se eu fosse ser arrancada dele. E eu não sabia nem o que estava por vir. Eu chorava, Bruna, eu entrava no quarto, eu chorava, eu falava, Deus, não é que não arranque ele de mim, não me arranque dele. Não me arranque dele. Foi horrível. Fiz o exame de colonoscopia, estava com câncer. Só que nisso, quando eu vi o Samuel, eu fiz a oração, eu fiz o caminho de volta. Jesus, toda bobeira que eu falei, joga por terra, Senhor. Eu quero viver, eu quero viver todos os anos, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ser avó, eu quero ver tudo, Senhor. Tudo que o Senhor prometeu, eu quero viver. E se esse menino é o profeta que o Senhor falou que ia enviar, através de um outro profeta, que nem está mais aqui, eu quero tudo, tudo que foi profetizado sobre a vida do meu filho, eu quero estar presente pra ver. E foi assim, algumas coisas, Jesus me lembrava do que eu tinha orado, eu pegava no mundo espiritual. Eu pegava, realmente, a vida e a morte estão no poder da língua. Eu li uma versão que fala assim, a vida e a morte estão no poder da língua. Como é? Aquilo que você fala, cuidado com o que você fala, porque você arcará com as consequências. Aquele que gosta de falar, arcará com as consequências. Então, eu vi isso realmente acontecer. E, quando veio o diagnóstico de câncer, pra mim, a primeiro momento, eu me vi já no caixão. Eu falei, e agora? E agora? Eu pedi tanto, eu falei, Deus, mas eu já arranquei tudo do mundo espiritual. E eu lembro que eu estava passando muito mal nos Estados Unidos. Antes de fazer o exame, eu estava passando mal, estava passeando eu e o Leandro, e sumiu minha cor, minha pressão abaixou, uma dor insuportável. Ele falou, Érica, será que Jesus não ouviu a sua oração? Antes de saber. Antes de saber. Será que sua conta, seu boleto não chegou? Você não quis tanto morrer? Aí eu falei, Lê, quando eu vi o Samuel, a primeira vez, eu fiz a oração reversa. Eu peguei tudo no mundo espiritual. Eu não quero morrer, Leandro, eu quero viver. Eu quero viver. Eu amo viver. Eu amo ser mãe. Eu amo cuidar. Eu amo tudo. Eu não vou morrer, Leandro. Eu quero viver. Eu vou. E aí, enfim, a gente nem imaginava o que estava por vir. Cheguei, fiz o exame. A Lília, minha filha mais velha, me levou. Ela não tinha me falado o resultado, porque chega na hora. Ele já vê lá na hora do exame e ele já te informa. E falaram pra Lília. A gente foi fazer numa outra cidade. E ela falou pro Leandro, que estava viajando. Falou assim, pai, minha mãe tá com câncer e ela não sabe ainda. Mas eu já marquei consulta pra ela. Ele chegou, veio profetizando. Foi um dia tão poderoso na minha vida que ele falou, Érica, Jesus já me usou pra falar com muitas pessoas, mas falei, Deus, essa mensagem é muito importante. É pra uma pessoa, só pra uma. Não é pra uma plateia, é pra minha esposa. Eu preciso de uma mensagem pra ela. E ele falou, e eu quero profetizar na sua vida o que Jesus falou pra mim. O justo viverá pela fé. E ele puxou no original. Esse versículo. E ele falou, você não vai morrer. Isso daí, Érica, é pra fechar um ciclo na sua vida. Do que Jesus vai fazer. Você aceita, na hora você tá tão assim... Meu, você tá fora do seu corpo, praticamente. Fui no médico, comecei a chorar, o médico falou, Ih, isso aí é simples. Faço três furinhos, já era. Mas mesmo assim, você recebe um diagnóstico de câncer. Vixe. Você fica desestabilizado. Eu não consigo nem imaginar como... Desestabilizado. E eu olhava, assim, né, pras crianças, pra Lília. Eu falava, caraca. Realmente o... O poder que a língua tem, né? Fiz a cirurgia. Deu tudo certo. O médico fez por vídeo. Arrancou lá um pedaço do intestino. Só que no dia que eu tive a alta, eu já voltei pro hospital. Eu voltei já desacordada. Eu já tava entrando em estado de choque. Porque deu uma sepsemia. Meu intestino rompeu tudo. E aí deu a infecção, né? Generalizada. Meu Deus. Do que meu pai morreu, Bruno. Exatamente, do que meu pai morreu. Vazou dentro? Vazou dentro. Vazou dentro. Chega a ser pior que o próprio câncer, dependendo. É. É momentâneo. Uma dor que eu nunca senti essa dor na minha vida. Eu não tinha posição. Uma dor. Eu não consigo nem descrever, mas eu lembro dessa dor. E aí me operaram. E... Abriram de novo ali? Abriram. Lavaram os órgãos. Eu acordei. Eu tava de bolsinha de colostomia. Só que aí tem que fazer um corte grande. Sim, eu tenho hoje um corte. E eu olho pra ele e medindo. Tirou todos os órgãos pra fora e lavou. Sim. Eles lavam com soro. E colocam. E o médico, sendo crente, ele colocou e orou. Sério? Porque ele podia... O que ele podia fazer, ele fez. O resto era Jesus. E aí eu acordei com a bolsinha rasgada, fralda, com catéter aqui, sem saber o que aconteceu. Porque, afinal, eu conversando com o médico durante esse dia, ele falava, é normal você sentir gases. Então dói. E eu, assim, acordando, falando, o que que tá acontecendo? Era só gases. Por que que eu tô aqui? E aí ele falou, Érica, você teve uma parada cardíaca, você quase morreu. Mas eu lavei seus órgãos, enfim. Eu falei pra ele, doutor... Teve parada cardíaca? Tive. Eu vou morrer? Ele falou assim, estou trabalhando pra você não morrer. Mas ele é o que vai trabalhar mais. E aí eu acho que eu apaguei, porque eu tava assim tão anestesiada. E foi a pandemia, entrou a pandemia. Não tinha visita. Eu fiquei na UTI sem o Leandro. Sem ninguém, só eu e Jesus. E eu lembrei das minhas orações. E eu olhei no calendário do meu celular. E eu vi que faltava 19 dias pra eu fazer 40 anos. Eu falei que eu não queria chegar a 40. Por 19 dias. Quase que eu não chego a 40. E eu comecei a chorar. E desde então, eu olhava a minha bolsinha, que não era nada agradável usar uma bolsinha. E eu chorava, mas não de tristeza, mas sempre de alegria e de gratidão. Por eu estar viva e por causa, eu falava, Deus, eu olhava assim e falava, cara, que loucura. Que loucura. Um treco desse, o Senhor usar pra salvar minha vida? Eu não acredito. E assim, pra mim era surreal eu estar viva. Era muito, era muito maravilhoso. E realmente eu falei, Deus, agora eu entendo o que é viver. Agora eu consigo entender como é ser feliz. Tudo aquelas dúvidas, Brunão. Cara, eu não sabia que era tão bom. É como uma pessoa que usou óculos a vida inteira. Não, vou falar que ela é cega. Ela pingou o colírio. E ela começou a enxergar. Essa foi minha vida, Medina. Daí você perguntou, aonde que foi tudo isso? Um dia eu estava preparando a ministração, porque eu ia ministrar na minha igreja. Estava viva e eu ia contar o testemunho. E eu falei, Deus, que loucura. Eu estava de bolsinha ainda. Eu falava, que legal, Jesus, eu estou aqui preparando a ministração pra ministrar na minha igreja. E pela primeira vez, eu vou ser eu. Eu vou ministrar uma coisa que eu quero viver. Eu vou ministrar assim. Vocês estão felizes? Vocês estão? Você tem certeza? Sabe? Não uma coisa que eu falo, pô, Deus, eu não? Oh, Deus, eu não? Foi a pergunta mais verdadeira que você fez, foi, né? Foi. E eu falei, Deus, o que aconteceu? Por que tudo isso na minha vida? O que aconteceu? Por que eu não conseguia viver? Por que eu não quis, Senhor? É tão bom, é tão fácil viver. É só você viver, é simples. Eu nunca tive essa experiência. Eu vi minha vida sendo rebobinada há 10 anos de idade. Eu chegando da escola. Meu pai já estava no hospital há mais de um mês, internado. Minha mãe chorando. Na muretinha, com o bracinho assim, chorando. E eu voltando da escola. O que aconteceu, mãe? Ela falou assim, seu pai morreu. Eu comecei a chorar. Nos arrumamos, né? Fomos lá. Aquela choração. Daí minha mãe falou assim pra mim, Filha, não chora, não. Foi melhor seu pai morrer. Assim ele não sofre mais. Fui pro velório. Na hora que eu vi meu pai no caixão, Bruno. Eu só era eu, meu pai e minha mãe. Eu olhei meu pai no caixão. Eu falei, eu preciso morrer. Porque quem morre, não sofre mais. E eu nunca vou ver minha mãe no caixão. O meu pensamento é, eu não quero ver minha mãe estendida nesse caixão. Então eu preciso morrer. Caramba. E aí foi a minha missão. Só que eu não sabia, nem eu sabia. Jesus me revelou naquela hora. Você lembrou? Eu lembrei dessa frase. E aí, o que tem sido incrível é saber que existem pessoas que estão presas por uma palavra. Muito. E não culpa minha mãe, você entende? Era de maneira nenhuma. Mas o diabo usou essa situação. E ele me prendeu. Você só não queria sofrer. Eu só não queria sofrer. Então, por que eu falei que eu tinha uma casca que eu não sofria de ficar longe da minha família, Matheus? Porque era só casca. Porque toda a minha vida foi em volta de eu não sofrer. Eu procurava motivos para não sofrer. Então, você vai morar nos Estados Unidos? Você não vai sofrer? Não. Mas você não liga? Não. Mas por dentro eu sabia quem eu era. Criou uma casca por fora. Uma pastora de 39 anos. Uma igreja relevante. Sim. Uau. Meu Deus. E aí, por que hoje eu falo que eu sou feliz? Cara, posso passar dificuldade? Pode passar algum perreio? Mas tem como eu não ser feliz, cara? Brincando com o meu filhinho, com a radaça, vendo minha neta. Agora a Lílian grávida de novo. Os Barreto gostam de ter uns tios com a mesma idade do sobrinho. É o padrão da casa. Padrão da casa. Então é isso, gente. Como não ser feliz?